A força de 2002 na equipe brasileira foi a união do time. Tive a oportunidade de levantar a Copa do Mundo em uma delas, pra mim é uma questão de orgulho. Então, em 2002, sem sombra de dúvida, é bem mais marcante. Os dois são importantíssimos. Primeiro que é difícil você ir pra uma Copa do Mundo. Segundo, ganhar uma Copa do Mundo é dificílimo. E terceiro, eu tive a oportunidade de jogar esses dois mundiais. O único jogador na história era fazer três finais consecutivas. Em 1994, eu era praticamente um coadjuvante. O Jorginho era titular absoluto, ele machucou na final, eu tive a oportunidade de entrar na final e jogar aquele jogo da final contra a Itália nos Estados Unidos. Mas em 2002, foi mais marcante. Em 2002, eu era o capitão da seleção brasileira, eu tinha a responsabilidade de liderar um time, tinha a responsabilidade de liderar pessoas, de lidar com pessoas. Em 2002, você ter a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo em um Brasil, que é um país que vive 220 milhões de pessoas, com cinco capitães, com Beline, Carlos Alberto, Dunga, Beline, Carlos Alberto, Beline. Cinco capitães, nós tivemos o Beline, Carlos Alberto Torres, Dunga, Cafu, me fugiu um. Sempre me foge o quinto. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar, são cinco capitães que levantaram cinco Copas do Mundo e eu tive a oportunidade de levantar a Copa do Mundo em uma delas. Para mim, é uma questão de orgulho. Então, em 2002, sem sombra de dúvida, é bem mais marcante. A força de 2002 na equipe brasileira foi a união do time. Nós tínhamos um time muito fechado, um time muito unido. Para nós, não importava quem ia ser o melhor jogador, quem ia ganhar a luva de ouro, quem ia ganhar a bola de ouro, quem ia ganhar a ouro. O que mais importava para nós era a conquista do título, a conquista da taça. Eu acho que isso fez com que o Brasil se unisse bastante, com que o Brasil estivesse muito, muito fechado e conseguisse a conquista do título da maneira que fez. Para você ter ideia, nós tivemos sete jogos na Copa do Mundo e desses sete jogos, nós não tivemos um jogador que foi duas vezes escolhido como o melhor jogador em campo. Então, nós tivemos sete jogos, sete jogadores diferentes. Isso é sinal de grupo. Está na hora, né? Nós ficamos 24 anos sem conquistar o título depois de 1970. O Brasil veio conquistar o título em 1994. Passamos 24 anos sem a conquista de um título. Já estamos 20 anos sem a conquista de outro título depois de 2002. E eu acho que 2022 está aí agora para que o Brasil possa reverter essa situação e ser campeão mundial novamente. Olha, fora o Brasil nós temos França que está muito bem, Portugal que está muito bem, Argentina que está muito bem, Inglaterra que vem crescendo a cada ano que passa e Alemanha, que é sempre uma seleção de muita tradição muito perigosa, mas Bélgica, Dinamarca e Holanda vão dar muito trabalho na Copa do Mundo.